Olá! Olá, gatíssima! Tudo bem? Como você está? Olá, Gaby! Olá, Gaby! Olá, Gaby! Olá, Gaby! Olá, Gaby! Olá, Pedro! Tudo bem, hein, Pedrão? Tudo bem com você? Senti sua falta sexta-feira, Pedro. Está tudo bem com você? Ah, eu ia perguntar para sua vovó. Acabou com você. Está tudo bem, né, dona Casa da Outra Grandma? Ah, muito bem! Duas vovôs, hein? O que é isso, hein? Coisa boa! Muito bem, seus bonitinhos! Vamos esperar um pouquinho, tá bom? As outras crianças chegarem e a gente começa, tá? Vamos começar essa sessão. Ô, Glaucio, me passa as páginas de sexta que eu vou poder fazer com ele depois? De sexta? Foi sexta, né? Você viu aula com ele? É. Que ele perdeu. Vamos pôr as páginas. É... Peraí que eu vou te mostrar. Peraí que eu vou mostrar para você. Vou compartilhar aqui. Peraí que eu vou compartilhar. Peraí que eu vou compartilhar e te mostrar. Nós tivemos uma historinha. Eu contei uma história para eles. Eu contei uma história para eles e nós fizemos atividade no livro. Porque na sexta-feira é dia de história, né? Aí nós fizemos... Deixa eu mostrar para você aqui. Hoje é dia de brinquedo? Não. Dia de brinquedo é só na sexta, né? Aí que eu vou te mostrar. Isso aqui é de hoje, né? Eu vou assistir para a aula gravada depois. Ah, tá. Vou marcar aqui. É. Aqui, ó. Essa aqui, tá? Ele tem que colorir o paintbrush. Ele vai colorir aqui, ó. O paintbrush e o vidrinho de tinta, tá? A paint. Foi isso que nós fizemos. Depois eu mando para você direitinho. Depois eu mando para você direitinho, lá. Aí nós contamos uma história. Eu li uma história com eles. Sobre colors. E aí depois nós fizemos a atividade. Aí eu falo e mando para você. Hello, Sofia. How are you? Gabi, Ana Luísa, Davi, Julinha, Mary Clare, Júlia, Pedro, Sofia. Muito bem. Vamos esperar mais um minutinho. Vamos ver se chega mais e aí a gente começa, tá bom? Tá tudo bem. Aí, Sofia. Nossa, que cabelão. Nossa, que linda. E aí, Sofia. Linda. Tudo bem com você? Tá? Tá aberto aí o seu microfone. A Títia não fechou ainda. Tá tudo bem aí? Tá? Tá linda, hein? Que cabelão. Hein, Mary Clare. Tudo bem? Gracinha. Muito bem. Vamos esperar mais um minutinho, tá? E aí a gente começa. Vamos ver se chega mais alguém. Muito bem. Tá tudo bem aí? Dedinho para cima. Tá? Bacana. Muito bem. Ô, Glaucio. Oi. Aqui é a Marcela, mãe da Gabriele. Tudo bem? Tudo bom. Ah, então tá bom. Aqui, deixa eu te falar. É só uma sugestão. Não sei. É porque geralmente na aula da Karine e da Ingrid... Porque eu acho que no começo teve uma mamãe que falou que tava com muito barulho, né? E você corta o microfone dos meninos. Aham. Aí geralmente na aula da Karine e da Ingrid, a gente mesmo fecha e quando os meninos têm alguma dúvida, perguntam, entendeu? Ah, então tá. Pode fazer. Eu acho que às vezes, como tem muito menino na sala, às vezes a Gabi levanta a mãozinha e eu acho que você acaba que não vê, entendeu? É porque eu vejo poucos. Quando eu tô compartilhando com eles... É, a gente também aqui não consegue ver todos, não. Ah, bom. Então tá bom. Vamos combinar. Geralmente a gente mesmo fecha, entendeu? Então tá. Então vamos combinar, Su. Vocês mesmos fecham aí. E aí quando precisar falar, vocês abrem e começam comigo. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Então tá. Fica bem cheio. A gente tá chegando aí. Então tá. Vamos começar. Ana Júlia. Vamos começar, né? Então, ó. Combinamos o seguinte. Vocês fecham o microfone, tá? Quando vocês quiserem conversar comigo, aí vocês abrem e falam, tá bom? Que aí não fica, a teacher não vê vocês, porque tá compartilhando o livro. Eu não consigo ver a sala toda. Ei, gurafu ternum. Gurafu ternum. E aí vocês conversam comigo quando precisar, tá bom? Tudo bem aí, Rafinha? Tudo bem com você? É, ralaloo? Ei, teacher. Oi, minha querida. Tá tudo bem aí, Juju? É? Então vamos começar, então. Deixa eu compartilhar com vocês uma música que vai falar... Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu vou abrir aqui. Pronto. Aí. Eu vou abrir aqui. O que é isso? 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 Barbara Fatsinii, que fofinho Ah, muito mesmo! Tede bear Esse quê de peluça e o tede bear Vamos olhar para ele e desenhar, vamos Aí você vai olhando? Não, eu já sei uma forma Muito bem Então não sai o dedo Não é? Porción aora Eu posso desenhar um jardim? Pode desenhar um? Fala de novo, para a teacher entender. Não ouvi direito. Jardim. Pode. E o quê? Desenhar um jardim? Pode. Muito bem. Aí eu posso entender que você... Can't take care of the garden. Can't take care of the garden. Então, você pode brincar, você pode cuidar dele. Pode desenhar. Muito bem. Sarudei. Sarudei é sábado. O que é que você faz no sarudei? Eu vou segurar o balão. Muito bem. Olha lá, sarudei. Olha que bonitinho. Olha o Rafael. O Rafael, eu estou encantada com você. Olha o Rafael. O meu pai. Eu vou mostrar o que me coleta. Aham. Olha, para você ver como você está escrevendo. Está aprendendo a ler. Você é lindo demais. Muito bem. Então, olha lá. O Rafinha desenhou. É o Dede, não é? O Dede é exercise, é? Está bem engolhadinho. Aham. Entendi. Muito bem. Vamos esperando aí para ver quem mais vai mostrar. Eu acabo de desenhar e me mostra, tá? Então, o Rafael já desenhou uma atividade que ele faz no sarudei. Vamos começar primeiro com o weekend e depois nós vamos montando a nossa semana, tá bom? Sarudei. O balão. Aqui, a outra balão. Tudo bem? Aqui, a outra balão. Vou fazer a minha amiguinha. Professora. A gente iniciou agora. Qual que é a minha? Professora, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, aqui o Davi, né? Davi. Isso. O Mom, eu toquei para eles uma música que fala sobre o dia da semana. Nós vamos começar a trabalhar days of the week, tá? E aí, eles têm que desenhar para mim o que eles fazem no sábado, no sábado. Aí, eu falei para eles, é, o que eu faço no sábado, como adulta e tudo. Agora, ele vai desenhar o que ele faz no sábado. Eu vou começar primeiro com o weekend, final de semana, tá bom? Tá bom. Aí, ele vai representar com o desenho o que ele faz no final de semana. Ok, obrigada. Ok, aqui. Boa. Quer falar, Juju? Pode abrir aí. Seu microfone tá aberto. Oi. Professora. Oi. Eu fiz e eu brincamos. Muito bem. Então, você pray with your toys. Muito bem. E qual que é o seu favorite toy, hein, Julinha? Qual que é o seu favorite, preferido? Qual que você gosta mais aí? No sábado, pode faltar. Brincar no celular. Ah, no cell... No cellfone. Ô, gente. É o brinquedo da atualidade. Muito bem. Ô, Julinha, agora me conta aqui. Na sua casa aí, no cellfone, tem tempo para ficar no cellfone ou não? Você pode brincar a hora que você quiser. Ou a mamãe põe o horário? Yes ou não? Põe o horário? O que você pode brincar? Você pode brincar toda hora ou não? Não. Nenhuma mãe deixa. Mas eu posso brincar só um pouquinho. É, porque nenhuma mãe deixa. Eu vejo lá em casa meus sobrinhos. Isso mesmo. Muito bem. E você tem tablet? Tem, Julinha? Tenho. Tenho. Tenho o tablet. Muito bem. Então, olha só. A Juju desenhou que no sábado, ela tem os toys dela e mais o cellfone. A Mônica com o horário para chegar. O Rafa. Olha lá, Ana Luísa agora. Ok, Ana Lu. Aí no sábado, dei. Muito bem. O que você quer fazer? Hoje, Lu, Lu. Hã? Eu queria brincar de boneco. Muito bem. Então... Ainda perto de mim. Vamos lá. Ah, beleza. Cool. Cool em inglês é legal. Cool. Então, olha só. A Ana Luísa é pray with the tongue. Então, ela briga com as bonecas. O Rafa desenhou o pai exercitando e ele também fica junto. Escreveu Saturday. Você é lindo demais, Rafael. Nossa, Deus. Vocês são lindos demais. Muito bem. Então, aí os meninos agora estão fazendo. Davi está fazendo. O Davi Alves terminou? Pode abrir aí. Está aberto. Está aberto. Oi, amor. Pode falar. Agora eu aprendi como que faz um balão. O balão? Como que faz um balão? Olha. A gente faz um pauzinho e depois faz uma barriga. Isso. O balão. Aí você faz o balão. Ok? O balão. O balão. O balão. O balão. E o balão. E o balão. E o balão. Faz uma curva para ele. Ô, princesa. Fala, Gabi. Olha aqui. Olha o que você desenhou. Fala o que você desenhou. Mãe, está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo. Até que você está vendo. Fala com ela. O que é? Olha aqui. É a minha cachorrinha que ela chama Naná. O sol, eu brincando com a minha cachorra, a luvem, o nome da minha cachorra, meu nome e o Matinho. Muito bem. Então, olha só. A Gabi separa o Sarudei para ela ter um tempo a mais com a dogue dela, a Naná. A Naná é filhote ou não? É pupe? É filhote ou não? A Naná é filhote ou não? Qual que é a palavra? Naná e Zatub ou no? Titus. Ela é a Titus. Ah, tá. Tá bom. Fala que ela vai fazer um ano. Ela vai fazer um ano. Bonitinho demais. Adoro. Eu amei esse nome, Naná. Gostei demais. Muito bem. Quem é que escolheu o nome da Naná, Gabi? Quem escolheu o nome da Naná? É. Ah, você escolheu. Por que você escolheu o nome da Naná? Por que você escolheu o nome da Naná? Fala porque a Sofia do João tem a Naná. Fala. Não, mãe. É. É porque ela assiste uns videozinhos da Sofia e do João e eles têm uma Naná. Ah. Aí a Naná já tem, a Naná já tinha o nome antes da gente ter a Naná. Ah, que bonitinho. Muito bem. A Naná Júlia saiu, tá entrando aí. Muito bem. Olha a minha cachorrinha. Olha a minha cachorrinha. Ah, que linda. Giva, parece um froquinho de neve. Olha lá. Peraí, peraí. Peraí. Ela é linda, Gabi. Linda. Olha, Gabi. Sua cachorra é bem bonita. É linda. Beautiful. Ai, que fofinha. Ó, fofinha. Muito bem. Então, olha só. A Gabi não é play with Naná. Take care, Naná. Então, ela tira o... Professora, já acabei. Acabou? Então, pode falar, Davizinho. O que você faz no sábado? Eu fiz eu e meu pai jogando videogame. Oh, muito bem. No sábado, você e o meu pai tem três vídeos. A redonda da minha televisão é preto, mas eu não achei aqui preto. Então, esse que eu colorei roxo. Tá ok. Tá bom. Mas agora eu achei preto. Tá ok. Então, eu termino pra você mostrar. O Pedrão também. Ô, Pedro, pode abrir o seu microfone e pode falar. O Pedro tá mostrando o dele. Eu desenhei uma guitarra, porque eu toco roupa. Muito bem. E eu desenhei um brinquedo. E eu desenhei uma máquina. E a roda? Ah, ok. Então, olha só. Ô, pode falar. Pê, tá falando ainda? Você deu uma travada aí, Pê. Isso. Deu uma travada aí. Pronto. Pode abrir e falar de novo. Voltou. Pode abrir e falar. Eu tenho uma máquina aqui também. Eu tenho uma banda de rock. Ok. Olha o que a gente fala. A Roberta, minha coach, que viu... Ela ficou apaixonada com você, Pedro. A minha coach lá, a minha treinadora, ela achou você o máximo com esse rock. Muito bem. Bacana demais. Então, o Pedro, ele já gosta, não é? Da música, ele gosta de music e ele usa esse tempo. Porque ele gosta da música. É o que destaca pra ele. Monsarudei. Pode falar, Ana Júlia. Pode falar. Tá aberto aí. E a Títia não fechou, não. Professora, olha a minha piscina. Ah, muito bem. A Ana Júlia, gente, ela já gosta da swimming pool. Ela gosta de nadar. Pode falar, Duda. A Ana Júlia, ela já gosta da swimming pool. É porque meu pai vai pagar na casa só pra mim nadar. Ah, tá. Beleza. Beleza, Títia. Ô, Títia, eu terminei. Olha aqui o meu, Títia. Ah, muito bem. Então, o nome de Sá, o Dê. Olha lá, Ana. Mostra ela brincando com a dor. Professora, eu fiz o meu cachorrinho também, de bola. Muito bem. Brinca de bola. Eu sou a Ana Júlia, de boneco. Tá. Eu sou a Títia, Tô. Oi, professora. Oi. Aqui. Eu fiz o móvel da minha sala. Ah, muito bem. É onde você joga o videogame with your mother. Ok. A minha filha também tá mostrando as coisas dela ali, ó. Beleza. Posso te explicar com a tela? Muito bem. Hã? Oi, Davi. Pode falar. Posso te explicar onde a TV fica? Pode. Pode sim. A TV fica pesa na madeira. É verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. Ô, Maria Eduarda, quer falar? Pode falar aí. Professora. Oi, minha querida. Eu já acabei. Eu só vou terminar a escola em um negócio. Muito bem. Então, olha só. Quantas coisas, não é? Vocês apresentaram que fazem no Saturday. Saturday é o sábado. No sábado, geralmente, não tem aula. Não é? No school. Ok? Não tem escola no sábado. Então, a maioria das vezes, cada um de nós faz alguma coisa que a gente gosta, escolhe para fazer. Uns vão brincar com o dog, pray the dog. Outros gostam de music, então vão escutar música. Outros gostam dos toys, então a doll, o car. Vamos jogar, play video game with your dad. Vai jogar video game com o papai. Muito bem. Todo mundo já terminou aí? Tá terminando? Mary Claire tá terminando. Mary Claire tá terminando. Já terminou, Sofia. Então, aí você colocou o teddy bear, né? Eu também já tinha. Você já me mostrou que você desenhou o teddy bear aí. Davi também terminou o video game. Muito bem. Depois nós vamos falar, então, do Sunday, do domingo. Embora nós estamos, né, sem poder passear no domingo. Oi. Ah, muito bem. Olha lá o Davi mostrando, ó. O Davi. Oi, princesa. Eu dobrei essa caixinha, né? Aí é pra minha cachorrinha, é pra minha cachorrinha, olha. Ah, muito bem. Você gosta mesmo da naná, né? Gosta mesmo da naná. Muito bem. Então, pessoal, pronto aí? Nós terminamos? Terminamos? Todo mundo terminou? Dedinho pra cima ou não? Dedinho pra cima. Tá pertinho pra gente que terminou. Terminou? Terminou aí, dedinho pra cima? Tá. Deixa a gente que tá colorindo ainda. Muito bem. Bem, então, olha só. Nessa fase agora, nós vamos começar a falar com o day off day week. Tá? Dos dias da semana e com o que a gente faz os dias da semana, tá bom? Então, nós vamos começar a falar sobre isso. Todo mundo já terminou? Terminou aí? Deixa eu ver se terminaram. Muito bem. Davi terminou. Rafa terminou. Julinha. Ana Azulia. E agora eu terminei, tá? Eu fiz minha mãe tendo ouvir isso. Não é? Deixa eu ver. Olha aqui, Ana. Já terminei. Já terminou também. Aí, no Saturday, né? Muito bom. E no Saturday, você? Play with your teddy bear. Muito bem. Ana Luísa. Play with doll. Berry, cuida do jardim. Ainda não fiz uma coisa. Não, já fez muita coisa aqui. Não vai fazer mais não. Eu quero fazer um negócio. Eu quero fazer um negócio. Terminaram? Terminou aí? Sim, que é uma espada de diamante. Então, vamos lá. Vou pegar o lembrador, tá? A mãe tem que passar. Olha aqui, olha. Eu preciso que vocês abram agora nessa página. Todo mundo já terminou de fazer? Deixa eu ver se não... Camila! Professora! Oi! Eu já acabei. Já terminou, Maíclé? Então, me mostra aí. Mostra pra Tite o que você fez. Muito bem. Gente, olha lá. A Maíclé. Take care of the garden. Ela cuida do jardim. Ela gosta do garden, tá bom? Como é que você gosta de planta? Gosta? Do you like flowers? Friend, Maíclé? É? Você gosta? Vou levantar a mão. Gosta de plantas? Ah! Porque você tá sempre desenhando. Já vai ser paisagista, hein? Olha lá, hein? Muito bem. Linda demais. Pronto aí? Todos terminaram? Pronto? Podemos ir? Pode abrir o microfone. Tá aberto, Ana Júlia. Pode falar. Professora. Oi. Eu também gostei. Você fez a swimming pool. É. Você vai brincar, né? Pray the whip, swimming pool. Ok. Muito bem. Todos terminaram? Todo mundo terminou? Então, vamos lá pro nosso book? Open your book, please. Page 14. Todo mundo abre aqui no 14, please. Aqui, ó. Bem. Oi, professora. Oi, Mari. Bem, senhora. Oi. Eu não tenho livro. Não tem problema, não. Você acompanha com a pizza, tá? Não tem problema, não. Você acompanha com a pizza, tá? É a página. Essa aqui. Oi. Abre aí. Qual a página, professora? É, 14. 14. Sim, 14. Não, deixa eu ver se todo mundo achou. Vou te abraçar. Vou te abraçar. Oi, minha querida. Oi. A minha mãe. É, a minha mãe já compôs. Vou fazer uma música. Ah, tá. Pronto. Mais uma escola vai marcar um dia que você vai poder. Todo mundo abriu no ponte. Pronto. Pronto. Então, olha só aqui, ó. Vamos disputar. Vamos disputar. Vamos disputar. Vamos disputar. I have 7 crayons and 10 paintbrushes. 7. 7. C. C. Crayon. Crayon. C. C. 10. 10. P. 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 Paintbrush. Paintbrush. Bom, então aqui ele vai mostrando pra você o som das letras que nós já vimos, não é? No inglês. E por que que ele faz isso? Por causa da pronúncia. Né? Então, 7. Crayon. C. C. Ele faz esse barulho por causa da pronúncia. Tá? Crayon. 10. 10. E paintbrush. Vamos ouvir de novo. Track 11. I have 7 crayons and 10 paintbrushes. S. S. 7. 7. C. C. Crayon. Crayon. C. C. 10. 10. P. P. Paintbrush. Paintbrush. Então, é o som, ó. 7. Crayon. 10. E paintbrush. Agora nós vamos colorir a scissors. Scissors. Você vai colorir a scissors aqui pra mim. Pode colorir na cor que você quiser. Eu não vou aditar a cor não, tá? Então, a scissors. Você pode colorir a scissors na cor que você tem. Tá? Essa é a sua hora. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Eu tô ficando tanta saudade daquela música lá do relô. Eu vou tocar. Você gosta dela, né? Eu vou tocar pra você. Pode deixar. É porque hoje eu coloquei outra, né? Eu coloquei no dia de semana. Days of the week. Então, pessoal, olha aqui, ó. Scissors. 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 Você pode colorir a scissors na cor que você quiser. É orange, yellow, brown, purple, blue, navy blue. Navy blue é o azul escuro, tá? Navy blue. Você pode colorir de pink, ok? Então, olha aqui. Color the scissors. Muito bem. Vamos lá. Colore aí a scissors na cor que você desejar, que você quiser, tá bom? Pronto? Finish. Terminar. Isso. Então, agora, eu preciso que vocês colorem. Você vai paint the cat brown. O cat, eu quero ele de brown. Sabe que cor que é brown? Sabe? Que cor que é o brown? O brown é da cor do chocolate. Do toad. Do nescau, tá bom? Aqui. Você pode colorir. E eu corrijo. Olha lá, olha lá. Todo mundo mostra pra mim o brown. Rafael mostrou aqui, olha. O brown é da cor do nescau, do toddy, do chocolate. Olha lá. Isso. Very good. Pronto. A aula vai acabar, tá bom? A gente termina na próxima aula. Então, aí, olha. Onde está? Isso. Olha lá, Gabi mostrando. Dó. This is a brown. Perfeito. Então, você vai colorir o cat de brown. A aula vai acabar aí. Vocês podem colorir. Depois, a gente termina na quinta-feira. Bom? Então, vamos colorir o cat.